Você está procurando produto bom, barato e melhor custo-benefício da internet. Esse é o canal certo para você. Fique até o final e descubra as vantagens nas suas compras pela Amazon e melhor seleção dos Top 10. Inscreva, curta e ative o sininho. Fique até o final. Top 10. Cadeira Gamer Snake Viper Branca. R$ 692,99. Entrega grátis. A Snake Viper traz todas as características da víbora para transformar a sua experiência de conforto. Assim como os gamers, a víbora tem hábitos noturnos, muito reflexo e o controle absoluto do seu corpo e de suas habilidades. Desde os tempos bíblicos as víboras despertam grande temor, e com a sua Snake Viper o seu adversário terá a mesma sensação. Feita essa escolha, jamais voltarás atrás. Top 9. Cadeira Gamer Mad Racer STI Master Preto. Madstins P. Psys. R$ 720,00. Entrega grátis. 7,9 estrelas. Com o seu confortável revestimento acolchoado, a cadeira Mad Racer STI Master te proporciona várias horas de jogo agradáveis. Assim, é possível manter um bom desempenho durante muito mais partidas, inclusive nos momentos tensos. Outro ponto forte é o seu tilt-mechaniz, permitindo que a cadeira acompanhe o movimento e a inclinação do seu corpo sempre que precisar relaxar. Com ajuste de altura de até 100 milímetros, a Mad Racer STI Master foi feita para acompanhar gamers de diversas alturas, além de proporcionar uma postura correta e melhor adaptação do jogador em relação à sua área de trabalho. Top 8. Cadeira Gamer PCS Mad Racer V6 Turbo Preto GMAG 6TPT. R$ 751. Entrega grátis. Mais um grande adversário nas corridas rumo ao topo, a Mad Racer V6 Turbo é a cadeira ideal para os gamers que buscam qualidade e conforto como seus maiores aliados. Com a Mad Racer V6 Turbo, suas vitórias estarão garantidas. Combinação perfeita. Perfeita para elevar o nível de qualquer setup. A Mad Racer V6 Turbo está disponível em vermelho, azul, cinza, full black e verde. Com os apoios de braços com revestimento em espuma, seja para descansar os braços entre uma partida acirrada e outra, ou para relaxar assistindo o seu filme favorito, tenha mais conforto em todos os aspectos. Top 7. Cadeira Gamer Premium CGR-01 XZONE R$ 834,40. Entrega grátis. Resistência. Durabilidade e garantia de um ano. A cadeira Gamer CGR-01 da XZONE possui espuma injetada de alta densidade e design ergonômico. Super confortável. Conta com almofadas para lombar e pescoço e um apoio estofado para o braço. Suas rodas de alta resistência garantem fácil movimentação em um giro de 360º. Seu encosto reclinável pode ser ajustado de 0 grau a 155 graus, atendendo às suas necessidades e o estofamento de couro sintético PU oferece maior durabilidade e melhor acabamento ao produto. E não acabou. A altura de assento da cadeira é ajustável com molas a gás para facilitar ao elevar e abaixar a cadeira, economizando tempo e energia. Top 6. Cadeira Escritório Gamer Mob X GT Racer Preta com regulagem de altura R$ 999. Entrega grátis. As cadeiras Gamer da linha GT Racer são a opção ideal para os games mais desafiadores e irados. Sinta adrenalina a cada jogo. Com design inspirado nos bancos dos supercarros de corrida com capa de material sintética e costuras que imitam tecidos em estilo carbono. Seu estofamento possui boa densidade que traz em maior firmeza as áreas de contato e assegura uma experiência incrível de conforto para aproveitar melhor a longa duração dos jogos. Top 5. Cadeira Gamer X Elite com apoio de braço, preto. R$ 662,83. Entrega grátis. A cadeira Gamer Elite foi desenvolvida, foi desenvolvida para proporcionar o melhor conforto para partidas de jogos de longa duração. Além disso, você pode contar com um design único e moderno com estilo único. Possui estrutura em aço deixando sua cadeira muito mais resistente. Você também pode contar com assentos especiais com espuma injetada, apoio de braço fixo e rodas reforçadas tudo isso para entregar para você uma cadeira Gamer de alta durabilidade e com máximo conforto. Top 4. Cadeira Stargame Performer Reclinável Vermelha Preta WG-03, R$ 734. A Stargame Vermelha e Preta com o design inspirado em carros esportivos, foi desenvolvida especialmente para os apaixonados em jogos que não abrem mão do conforto e ergonomia durante longas horas de uso. A cadeira possui encosto com sistema reclinável que vai até centésimo quadragésimo, acompanha almofada de apoio para pescoço e lombar que garantem ainda mais conforto. Principais características técnicas Encosto reclinável Estrutura em madeira Estofado e revestido em couro peu preto e vermelho Assento com ajuste de altura Estrutura em madeira Estofado e revestido em couro peu preto e vermelho Mecanismo sistema relax Braços em polipropileno Almofada de apoio para pescoço e lombar removível Base em polipropileno preto com detalhes em vermelho Rodízios anti-risco Suporta até 120 kg Top 3 Cadeira Gamer TGT Puxer Preta e rosa R$ 799,90 Cadeira Gamer TGT Puxer Setup projetado para jogar ou trabalhar com estilo Tecido em couro peu Com dois almofadas Lombar e pescoço Pistão de elevação classe 4 Do custo ao benefício a Puxer é sua entrada no mundo gamer Top 2 Cadeira Gamer GT Racer preto e amarelo R$ 899,90 Entrega grátis Cadeira Gamer MobX GT Racer preto e amarelo Conheça MobX Qualidade Design diferenciado e produtos que se encaixam perfeitamente no seu ambiente gamer As cadeiras gamer da linha GT Racer são a opção ideal para os games mais desafiadores e irados Sinta adrenalina a cada jogo Com design inspirado nos bancos dos supercarros de corrida com capa de material sintética e costuras que imitam tecidos em estilo carbono Seu estofamento possui boa densidade que trazem maior firmeza às áreas de contato E assegura uma experiência incrível de conforto para aproveitar melhor a longa duração dos jogos Top 1 Cadeira Gamer MobX Nitro R$ 899,00 Entrega grátis As cadeiras gamer da linha Nitro são a opção ideal para os games mais desafiadores e irados Sinta adrenalina a cada jogo Com design inspirado nos bancos dos supercarros de corrida com capa de material sintética e costuras que imitam tecidos em estilo carbono Seu estofamento possui boa densidade que trazem maior firmeza às áreas de contato E assegura uma experiência incrível de conforto para aproveitar melhor a longa duração dos jogos Com design de assentos de corrida com capa de material sintético e costuras semelhantes a carbono Seu estofamento possui preenchimento firme nas áreas de contato assegura uma experiência confortável enquanto está sentado durante longas horas Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon Onde encontrará diversas informações sobre o produto Terá diversos descontos da Amazon E irá encontrar o melhor preço da internet E irá encontrar o melhor preço da internet